Música Segunda posição, para as pessoas que gostam de fazer guarda, Minha mão esquerda na gola, posição de estrangulamento. Meu braço direito, mão direita está livre. Pego a lapela do kimono do mesmo lado que a minha mão está, para estrangulá-lo. Abro a lapela, só rodo ao redor do pescoço dele. Ajeito, puxo, estrangulo. O que vai estrangulá-lo é a minha mão que está por debaixo, que é a primeira. Diga, não a lapela do kimono que é a segunda. O que estrangula o meu adversário é o movimento da minha mão que entrou primeira, como se fosse estrangulamento. Puxo o adversário, aperto e finalizo. De novo. Ok, agora sem falar. Isso. Beleza. Só tirado.